Para editar o seu perfil, clique no ícone de perfil no canto superior direito. Selecione a opção perfil ou preferências. Vamos clicar em perfil. Clique em editar perfil. Verifique o seu nome, o seu apelido e o seu endereço de e-mail. Será neste endereço que receberá toda a informação relativa às atividades que decorrem na plataforma, nomeadamente mensagens de professores, colegas, notificações, sumários dos fóruns. Ainda na categoria geral, no campo de descrição, se pretender escreva um breve texto sobre si. Este será mostrado no seu perfil quando outros utilizadores o consultarem. Na categoria Foto do utilizador, insira uma foto de rosto. Arraste para aqui os ficheiros ou, se preferir, clique em explorar, selecione o ficheiro pretendido e faça enviar ficheiro. É importante colocar uma foto de rosto no seu perfil, tipo cartão de identificação. Esta plataforma é institucional e só acede à informação professores e estudantes. Como tal, os seus dados estão protegidos. No final, faça atualizar perfil.